Estamos com o vereador eleito, o Nego de Petinho. Nego, qual é a mensagem que você deixou para o povo Fatimense, apesar dessa seca que está ocorrendo em nosso município? A mensagem que eu deixo para o povo Fatimense, primeiro é de agradecimento, de agradecer pela confiança que ele teve na gente, pela votação expressiva que a gente teve. A população de Fátima confiou na gente e a gente vai lutar, né? Junto com o prefeito Nego, vamos trabalhar aí para a gente buscar. Primeiramente, a seca só resolve Deus, né? Então, mas a gente vai lutar junto com o Nego aí para a gente amenizar um pouco dessa seca aí, fornecendo água, a gente iria buscar recursos para o governo, junto com o governo aí para poder estar, caminhão-pipa, para estar abastecendo esse povo aí, porque não tem água nem para os animais, né? E o pessoal morrendo, sofrendo com ração e água, está difícil. E a mensagem que eu deixo é essa aí, que a gente vai lutar muito para poder ver se a gente suprir isso aí para a população Fatimense. Bom, amanhã, como a gente já sabe, começa-se o trabalho de vocês. Eu queria saber se você já tem projeto. Algo que vocês vão se juntar junto com o prefeito e os vereadores durante essa gestão? Olha, a gente tem vários projetos, né? Então, a gente vai estar se reunindo aí com as comunidades, as comunidades que a gente representou, que teve uma votação nessas comunidades. Então, a gente vai estar sentando com eles para a gente ver o que é a necessidade de cada comunidade, o que é a prioridade deles, para a gente estar sentando com o prefeito e definindo o que pode ser feito por esse povo. Olá, obrigada. Muito obrigado. Olá, obrigada. Olá, obrigada. Obrigado.